Teste da ombreira do Herre Brace. Herre Brace 1.2mm, ombreira 1mm. Por debaixo tem um acolchamento que é uma luva, um acolchamento padrão para o Sport. Aqui está o arpão. O arremesso pegou muito perto do antigo furo e resvalou. O arremesso direto, bem sucedido, em cheio, no meio da placa, 1mm essa ombreira. Não aguentou não. Penetração de 1,5cm. Nada que fosse causar um dano real a quem está dentro devido ao acolchamento. Arremesso direto, sem dano aparente. O arremesso direto, sem dano real a quem está dentro devido ao acolchamento.